Legal, estamos mais uma vez aqui na sede do Clube Cultural Palhaço de Violeiros, pra você em casa, é, porque ele quer entre para o Brasil todo, para o mundo inteiro, com o Projeto Palhaço de Violeiros. Aqui na sede, na nossa sede, no Lote Avento Madre, hoje a reunião desse dia máximo do Projeto Palhaço de Violeiros, lá da ponta direita pra cá, meu amigo Patear, meu amigo o Seu Augusto, Seu Dali, atrás de mim aqui o Nathiel, aulindo lá do Zadim Pinheiros e nosso Pate Serasa Niltinho. Pra vocês que estão aqui nesse instante, Seu Dali, Daliá. Daliá, vamos cantar, vamos, o Seu Augusto é muito bonita, e tem, o que eu quero dizer, salva. 한 dia faz a Seu Augusto do Dia Viuleiros, Maldade, quelangueira e repartida, entrende um coração. Na felicidade encontra, e a saudade conforta, Estadista de uma paixão Solta de um tempo de alguém Uma sola de quem vem De uma distância sem fim Ele aqui é uma também Na volta de outro alguém Tem que saudar de mim Música Eu me senti pensando Com meus olhos chorando Mal tenho felicidade Estou morrendo E o que me deixa maturo É a maldita E o que me deixa maturo E o que me deixa maturo É a maldita saudade É a maldita saudade É a maldita saudade É a maldita saudade E o que me deixa maturo É a maldita saudade É a maldita saudade É a maldita saudade E o que me deixa maturo Jurei de fazer os gols para o pessoal do meu amor, vira a festa da janela com a luzinha amarela onde eu tinha quase acabado, viu o cara na boca do chão, o cara me lavou a raiva na minha vida. Virei meu canal a galopo, brisquei de história e chicote, campeia antes de cantar, descemos ele abaixo para o tanto do rato que eu sou do que chamar, voltando a dar uma cana na praia que eu escando, eu e mais que eu estou, tocando o cara que está, chamando mais curado a sua história. Virei meu canal a galopo, brisquei de história e chicotei de história e chicotei de história. Amor Amém. Amém. Meu canto chamava do povo. Senti que o sangue perdeu. Durei a mesma alambar. O meu alaçã mariei. Vieram-nos procurar. Agora já desistei. É esse o fim do amor. Essa que a boca matei. É a minha história. 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 änder.